A Tenoa não vai atender esse telefone nunca. É o fim, Ivan. A gente tá acabado. Daniel e a Paula cercando. A polícia atrás. Aquele Vidal correndo atrás de mim no hotel. Todo mundo. A cidade inteira, sufocando. A gente não consegue fugir. Pouco de grana que eu tinha tá indo pro espaço. Tudo que eu fiz na minha vida foi pra sair da sarjeta. E agora eu tô contando troco pra poder respirar. Tudo que a gente faz não é errar. Não é errar. Não é errar. Não é errar. Calma. Calma, Branca. Porra. A gente ainda não queimou todos os cartuchos, Branca. Olha só aqui. Olha em volta, cara. O que é isso? Eu não mereço isso, não. Hotel de vagaba, de piranha, praça de tiradentes. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Não me dá tesão nenhum, sabia? Se fosse um tempo atrás até, mas agora. Que eu sei que isso aqui é ralé. É xipa. É o fim. Não quero terminar assim, não, Ivan. Eu não quero, não quero, não quero, não quero. Vem cá, Branca, vem cá. Calma, vem cá. Vem cá. Ainda bem. Calma. Olha só. Olha pra mim. Eu tive uma ideia pra gente chegar no Tenor Cavalcante. Não vai ser telefone, não vai ser celular, não vai ser nada disso, vai ser pessoalmente. Olho no olho, Branca. Olho no olho. Jura? Juro. Uma coisa pra gente sair da lama? É. É? É. Falar com o Tenor? Que ideia é essa? Amanhã... Amanhã vou te botar cara a cara com o homem. Cara a cara e tu vai cobrar dinheiro. Vai cobrar muito dinheiro pra ficar calada. Eu te dou minha palavra, Branca. Eu te dou minha palavra. Eu te adoro, sabia? Muito, muito. Calma. 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 Eu só deixei você subir porque você alegou lá embaixo que era minha mãe. E aí se eu mandar barrafa com aquela fofoca de porteiro, eu não quero meu nome na boca de subalterno. Eu tenho certeza que você dá muitos outros motivos pra ser tema de fofoca de porteiro. É o assunto do seu interesse. Sobre o Ivan. Então não é do meu interesse. É. Você tem razão. É contra o seu interesse. Por isso mesmo eu resolvi vir avisar logo pra depois você não, né, jogar a culpa em cima de mim. Eu tô sabendo há pouquíssimo tempo sobre isso e eu tava completamente por fora dessa história com a Thaís. Que história com a Thaís? Você não tá sabendo? Bom, eu resolvi vir te contar e assim a gente se protege mutuamente porque cada vez que o Ivan apronta sobra pra nós dois. Fala logo o que você veio me contar. O Ivan e a Thaís são amantes.